Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo tapete, ele é bem fácil de fazer, olha só esse bico que coisa mais linda, dá uma valorizada na peça, eu vou passar as medidas que ele ficou. No comprimento ficou com 79 centímetros e na largura ficou com 50 centímetros, se vocês precisar fazer maior no decorrer da aula eu vou explicando como que faz para aumentar. E a lista de materiais, o peso da peça, eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem videoaula aqui no canal com peças fáceis e econômica e se você gostou dessa peça, peço que vocês deixem um joinha aí pra mim e bora pra mais uma aula. Eu vou dar início com 58 correntinhas. Fiz a primeira, duas, três, quatro, cinco, seis, vou completar até ficar com as 58 correntinhas e volto. Completei as 58 correntinhas. Se vocês quiserem fazer maior, quiser que fique com mais desenhos no meio, é só aumentar as correntinhas de 18 em 18. Agora, eu conto voltando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima correntinha seguro, laço e faço meu ponto alto na sétima correntinha. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base, uma, duas, na próxima eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base, na próxima, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas de base, na próxima, um ponto alto. Eu vou seguindo assim, desta forma, fazendo duas correntinhas, pulando duas de base e fazendo um ponto alto. Essa primeira aqui que a gente fez, vai ser a parte oval, aonde a gente vai trabalhar a parte oval. Então, contando a partir daqui, eu vou ficar com 17 quadradinhos desse daqui. Já tenho três, vou fazer aqui até ficar com 17 e já volto pra mostrar pra vocês. Fiz os meus 17 quadradinhos, olha só. Depois, essa aqui é a parte que eu vou trabalhar a parte oval. Então, contando desse quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Desse lado, eu faço a alcinha da parte oval, igual eu fiz lá no começo. Faço seis correntinhas desse lado. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E vou prender com ponto baixíssimo nessa alcinha, nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Em cima desse primeiro ponto alto. Fiz o ponto baixíssimo, então, eu fiquei com a alcinha aqui, igual eu fiquei aqui desse lado, aonde eu vou trabalhar a parte oval desse lado e desse lado também. Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Essas cinco correntinhas que eu subi, três é pra dar a altura de um ponto alto e duas é de separação. Laço, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Dessa forma. Faço duas correntinhas de separação. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, dentro desse espacinho de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Tá ficando assim. Faço duas correntinhas de separação. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazendo aqui até ficar com cinco quadradinhos. Já tenho um, dois, três. Vou fazer mais dois. Olha só. Fiz os cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu faço dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, um ponto alto. Dessa forma. Faço duas correntinhas de separação. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Aqui, eu vou fazer novamente cinco quadradinhos. Já fiz um. Vou fazer o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Dentro desse espacinho, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. E agora, eu faço dois quadradinhos. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Completei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como está ficando. Então, fizemos assim. Dois quadradinhos aqui no início. Esses quatro pontos altos. Depois, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos. Cinco quadradinhos. Os quatro pontos altos. E os dois quadradinhos. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval, faço duas correntinhas de separação. Um ponto alto aqui dentro desse espacinho. Duas correntinhas. Mais um ponto alto dentro do espacinho. Aqui nessa parte oval, eu vou fazer seis pontos altos dentro dessa alcinha, separados por duas correntinhas. Já fiz dois. Faço duas correntinhas. O terceiro ponto alto. Duas correntinhas. O quarto ponto alto. Duas correntinhas. O quinto ponto alto. Duas correntinhas. O sexto ponto alto. Ficou dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Faço duas correntinhas. E venho em cima desse primeiro ponto alto. Esse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Dessa forma. Faço duas correntinhas. E um ponto alto nesse ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. Aqui, gente, eu estou trabalhando a parte reta. Essa parte reta aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, já fiz os dois quadradinhos. Agora, faço os quatro pontos altos. Dois pontos altos dentro desse espacinho. Um, em cima desse ponto alto, um ponto alto. Olha só, tudo na mesma direção. Os quatro pontos altos desse lado, e desse lado, os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer os cinco quadradinhos. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Já fiz dois quadradinhos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E o quinto quadradinho. Olha só. Cheguei aqui na mesma direção dos quatro pontos altos desse lado, faço os quatro pontos altos, dois aqui dentro do espacinho. E ponto alto em cima de ponto alto. Faço duas correntinhas, vou fazer os meus cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, e cinco quadradinhos. Agora, os quatro pontos altos. Dois pontos altos dentro do espacinho, e um em cima desse ponto alto de base. Ficando com os quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Agora, são os dois quadradinhos. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês como está ficando, olha só. Cheguei desse lado, na parte oval. Faço duas correntinhas de separação. E aqui dentro, eu vou trabalhar os seis pontos altos, separados por duas correntinhas de separação, igual eu fiz do outro lado. Fiz o primeiro ponto alto, duas correntinhas de separação, igual eu fiz do outro lado, 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 eu fiz do outro lado. Do outro lado, eu fiz 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 do outro lado, eu Quando eu subir aqui no início, eu vou contar de baixo pra cima. Uma, duas, na terceira, eu pego na terceira e fecho com ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, vou subir cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco. Venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Dessa forma. Faço dois pontos altos aqui dentro desse espacinho. Um. E dois. Em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E vou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Dessa forma. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, um ponto alto. Olha só, aqui ficou assim. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Agora, eu vou fazer três quadradinhos. Faço duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E ponto alto em cima de ponto alto. Fiz os três quadradinhos. Um, dois, três. E aqui... Antes de chegar aqui nos quatro pontos altos, nesse quadradinho da frente, faço dois pontos altos. Nesses quatro pontos altos, faço ponto alto em cima de ponto alto. Um. E aqui... E aqui, dois pontos altos aqui dentro. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. Dessa forma. Fiquei com os dez pontos altos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Faço três quadradinhos. Duas correntinhas de separação. Um, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Já fiz os meus três quadradinhos. Agora, dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. E em cima desse ponto alto, um ponto alto. Ficou dessa forma. Aqui eu faço o meu quadradinho, duas correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Olha só. Olha só. Comecei aqui fazendo um quadradinho, depois dez pontos altos, três quadradinhos, dez pontos altos, três quadradinhos, os dez pontos altos e um quadradinho desse lado. Agora, vamos para a parte oval. Faço duas correntinhas de separação. Em cima desse primeiro ponto alto, da parte oval, vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas e dois pontos altos no próximo ponto alto. Sobre cada um ponto alto que eu tenho aqui de base na parte oval, eu vou colocando dois pontos altos. Faço duas correntinhas de separação e dois pontos altos em cada ponto alto que eu tenho de base. Eu vou completar esses pontos altos da parte oval e volto. Completei os seis pontos altos, olha só. Coloquei dois pontos altos em cima de cada um ponto alto que eu tenho aqui na parte oval. Ficou dessa forma. Na parte reta, faço duas correntinhas. E em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação, um quadradinho. E aqui, gente, desse lado na parte reta, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado na parte reta. Vou fazer agora os meus pontos altos, os dez pontos altos, depois os três quadradinhos, dez pontos altos, três quadradinhos. A mesma coisa, vocês vão olhando aqui. O que eu fiz aqui desse lado na parte reta, vocês vão fazer desse lado. Quando chegar na parte oval, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Dois pontos altos para cada um ponto alto que eu tenho aqui de base na parte oval, até ficar com seis pontos altos. Chegando no início, pra fechar, eu volto. Finalizei o meu, está ficando assim. Fiz a minha parte oval igual do outro lado. Vou fazer duas correntinhas. Fecho na primeira das três correntinhas, uma, duas, três, com ponto baixíssimo. Agora, deixa eu só falar pra vocês, eu conto assim. A partir dessa do meio, uma, duas, três. Já temos três carreiras. Agora, vamos para a quarta carreira. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Faço dois pontos altos aqui dentro desse espacinho. Um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Dessa forma, já tenho quatro pontos altos. Vou fazer mais três pontos altos. Um para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Contando aqui, desse primeiro ponto alto, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Faço o segundo. O terceiro. E o quarto ponto alto. Já tenho quatro pontos altos. Dentro do espacinho, vou fazer dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Então, desse lado também, eu fico com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Ficou desta forma. Sete pontos altos desse lado, duas correntinhas e sete pontos altos desse outro lado. Faço duas correntinhas de separação. Em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer os meus sete pontos altos, igual eu fiz aqui nesse primeiro. Dentro desse espacinho, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Já tenho quatro pontos altos, vou fazer mais três. Um, dois, e três pontos altos. Contando aqui desde o início, já tenho sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base, no próximo faço um ponto alto. Agora, eu completo aqui esses quatro pontos altos. Já tenho dois. Três. E quatro pontos altos. E aqui no espacinho, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Está ficando desta forma. Sete pontos altos, duas correntinhas, sete pontos altos também. Faço uma correntinha. Perdão, duas correntinhas de separação. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Então, fico com apenas um quadradinho de separação. E nesse espacinho, dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. E sigo aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até ficar com um total de sete pontos altos. Já fiz aqui os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos, venho no próximo. E faço os meus sete pontos altos desse lado também. Ponto alto em cima de ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. E em cima desse ponto alto, um ponto alto. Olha só como ficou aqui na parte reta. Agora, na parte oval, faço duas correntinhas de separação. Em cima desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um. E dois. Faço duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, eu estou ficando com três pontos altos sobre cada motivo que eu tenho aqui da parte oval dos seis. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas de separação. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Já fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o último. Completei os meus seis motivos da parte oval. Na parte reta, faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. E aqui nessa parte reta, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, vou completar aqui a minha parte reta. Quando chegar na parte oval, faço a mesma coisa que eu fiz o outro lado. Vou ficar com três pontos altos, igual fiz o outro lado. Chegando no início pra fechar, eu volto. Finalizei o meu. Chegando no início pra fechar. Faço as duas correntinhas. E aqui eu fecho nessa primeira correntinha. Aqui eu tenho as três correntinhas que eu subi no início. Pego na primeira. E fecho na primeira com um ponto baixíssimo. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Essa é a quinta carreira. Pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço um ponto alto. Deixa eu só ajeitar aqui, que tá escapando. Agora sim, fiz o ponto alto. E vou fazendo o ponto alto em cima desses três pontos altos. Já tenho dois pontos altos. Três. E quatro. Dessa forma. Dentro do espacinho das duas correntinhas, faço dois pontos altos aqui dentro. Um e dois. E aqui, desse lado, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Dessa forma. Ficou faltando três pontos altos aqui. Então, ficou assim. Fiz um, dois, três, quatro pontos altos. Dois pontos altos aqui dentro do espacinho. E mais quatro pontos altos desse lado. Contando no total, fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Ficou assim. Faço duas correntinhas. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo, faço um ponto alto. Então, eu fico com um, dois, três quadradinhos. Agora, eu vou começar a fazer os pontos altos. Faço ponto alto em cima de ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos. Dentro do espacinho, dois pontos altos. E agora, mais quatro pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Totalizando os dez pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos, venho nesse último e faço um ponto alto. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos e faço um ponto alto no próximo. Então, depois dos pontos altos, fiz aqui mais três quadradinhos. E agora, vou fazer os dez pontos altos. Faço o segundo. O terceiro. O quarto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Então, o quinto ponto alto. O sexto. E aqui, mais quatro pontos altos. Até ficar com os meus dez pontos altos. Fiz aqui os dez pontos altos. Desse lado, faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Venho aqui em cima desse último ponto alto. E faço um ponto alto. Terminei aqui a minha parte reta. Então, ficou dessa forma. Um quadradinho, dez pontos altos, três quadradinhos, dez pontos altos, três quadradinhos, os dez pontos altos e um quadradinho. Agora, vamos fazer a parte oval. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No último ponto alto, eu vou fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Sempre no último ponto alto de cada motivo que eu tenho aqui na parte oval, são dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, eu comecei aqui com um ponto alto, então, eu comecei aqui com um ponto alto, depois dois, três, e agora quatro. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto, perdão. No terceiro, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Já fiz aqui três motivos. Vou fazer o quarto. Um ponto alto nesse primeiro. No segundo ponto, um ponto alto. Terceiro ponto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Dois pontos altos no mesmo ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Último ponto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Dois correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Finalizei aqui toda a minha parte oval. Olha só. Na parte reta, faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço um ponto alto. E aqui, gente, na parte reta, eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Faço os meus dez pontos altos. Fiz o segundo ponto alto. O terceiro. O quarto. Dentro do espacinho, faço dois pontos altos, ficando com seis pontos altos. E desse lado, mais quatro pontos altos. Completei os dez pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. No último, faço um ponto alto. Então, esse lado aqui é uma repetição desse lado. Vou completar o meu. Quando chegar na parte oval, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou ficar com quatro pontos altos sobre cada motivo. Chegando no início, pra fechar, eu fecho na terceira correntinha da cinco. Com ponto baixíssimo. E volto pra gente fazer a próxima carreira. Já adiantei. Como falei pra vocês, está ficando desta forma. Agora, nós vamos fazer a carreira número seis. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Essa é a carreira seis. Venho nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Um e dois. Venho no próximo e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até ficar com quatro pontos altos. Já tenho dois, três e quatro pontos altos. Dessa forma. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. Ficou assim. Vou fazendo duas correntinhas. E ponto alto em cima de ponto alto. Até ficar com cinco quadradinhos. Já tenho dois. Faço o terceiro quadradinho. Duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Olha só. Fico com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. E faço quatro pontos altos. Já tenho um. Faço o segundo. O terceiro. E o quarto ponto alto. Dessa forma. Duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos e faço um ponto alto no próximo. Vou fazer os meus cinco quadradinhos. Já fiz um. Faço o segundo. Duas correntinhas. O terceiro quadradinho. Duas correntinhas. O quarto quadradinho nesse primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos e faço o meu ponto alto. Fiz os meus cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, os quatro pontos altos. Um. Já tenho dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Venho nesse último ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Então, ficou assim nessa parte. Fiz dois quadradinhos. Um e dois. Quatro pontos altos. Depois, cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro pontos altos. Cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro pontos altos. E dois quadradinhos aqui no final. Agora, na parte oval, faço duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. No último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, vai ser sempre assim. Sempre no último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, nessa carreira, vamos ficar com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Já fiz aqui três motivos da parte oval. Vou continuar fazendo a parte oval. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. No último ponto alto, dois pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. No último, dois pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. No último, dois pontos altos. Completei os seis motivos da parte oval. Na parte reta, faço a mesma coisa do outro lado. Duas correntinhas. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntes. Um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. Aqui eu faço os meus quatro pontos altos. Já fiz um. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Um e dois. No próximo, um ponto alto. Então, gente, aqui desse lado é a mesma coisa que eu fiz desse outro lado. Vou completar aqui o meu. A parte oval também é a mesma coisa que eu fiz desse lado. Chegando no início pra fechar, eu fecho na primeira... Na terceira correntinha, dá cinco, que eu fiz aqui no início com um ponto baixíssimo. E volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei a carreira seis. Agora, vamos para a carreira número sete. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Essa carreira aqui, gente, é bem facinho. Nós só vamos fazer só quadradinhos. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Puro esses dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. E vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. E vou seguindo aqui dessa forma na parte reta. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo os dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Completei a parte reta. Então, fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete quadradinhos. Igual nós iniciamos. Fico com dezessete quadradinhos. Agora, faço duas correntinhas de separação e aqui na parte oval, ponto alto em cima de ponto alto. No último ponto alto, dois pontos altos. Nessa carreira, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos em cada motivo. Faço duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Já tenho três pontos altos. Quatro. E no último, dois pontos altos. E vou seguindo desta forma, gente, aqui na parte oval, sempre fazendo ponto alto em cima de ponto alto. No último, o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Chegando na parte... Reta. Vou fazer os meus 17 quadradinhos, igual eu fiz na parte reta desse lado. E daqui a pouco, eu volto pra mostrar pra vocês como tem que ficar. Vou completar também essa parte oval desse lado também, fazendo os meus aumentos, sempre no último ponto alto. Igual eu estou fazendo lá do outro lado. Quando chegar aqui no início pra fechar, vou fechar na terceira correntinha, contando de baixo pra cima com um ponto baixíssimo e já volto. Olha só, já adiantei o meu trabalho, já formei aqui um desenho. Então, ficaram dois desenhos formados. Eu fiz sete carreiras, então, ficou com dois desenhos já, um em cada lado. Agora, gente, eu vou dar uma adiantada no meu trabalho, porque as próximas carreiras vão ser repetições. Então, eu vou fazer mais seis carreiras que vai formar mais um desenho desse. Então, eu vou ficar com quatro desenhos. Olha só, pra vocês não se perder, é só vocês voltar aqui nessa segunda carreira. A partir dessa segunda carreira, vocês vão repetir essas seis carreiras, agora nas próximas carreiras. E aqui na parte oval, só não pode esquecer de sempre colocar o aumento no último ponto alto de cada motivo que nós temos aqui na parte oval. Então, eu comecei com um ponto alto, depois dois, três, quatro, cinco, seis. A próxima carreira vai ser sete, depois oito, depois nove e assim por diante, tá bom? Eu vou adiantar aqui e já volto pra mostrar certinho pra vocês e explico melhor pra vocês também. Voltei aqui só pra falar pra vocês, pra vocês não ficar com dúvida aqui nessa parte. Se eu contar aqui esse quadradinho também, depois da parte oval, eu vou ter dezenove quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove quadradinhos, tá bom? Desse lado e do outro lado também na parte reta. Então, eu queria só falar essa parte aqui pra vocês, pra vocês não ficar com dúvida. Vou fazer aqui e já volto. Já adiantei o meu, fiz as seis carreiras como falei pra vocês. Nós paramos aqui, ó, nessa carreira só de quadradinhos. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras a mais. A última eu parei só de quadradinhos também. Se vocês quiserem que fique mais largo, vocês podem aumentar de seis em seis carreiras. Ele é bem facinho de aumentar, vai aumentando de seis em seis carreiras, que não vai interferir em nada na contagem na hora de fazer o bico de acabamento. Então, eu fiquei com um, dois, três e quatro desenhos. Se eu contar a partir dessa carreira aqui que nós começamos só de quadradinhos, eu tenho... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras no total, contando do início. E aqui na parte oval, nos seis motivos, eu comecei com um ponto alto. Depois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E terminei com doze pontos altos em cada motivo da parte oval. Porque fiz os aumentos sempre no último ponto alto de cada motivo, tá certo? Então, vamos continuar o nosso trabalho. Continuando de onde paramos, vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio e vou começar a fazer com a outra cor. Já volto com a outra cor. Peguei o meu fio cru e vou prender ele no mesmo lugar aonde eu arrematei, no mesmo ponto alto. Vou passar ele aqui nesse ponto alto, vou prender com um nozinho. Vou amarrar aqui com um nozinho bem firme, dessa forma. Vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Nessas duas correntinhas que eu tenho aqui de base, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Na próxima correntinha, um ponto alto. Já vou escondendo esse pedaço de fio. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Nessas duas correntinhas, sobre cada correntinha, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, eu estou fazendo assim. Eu estou pegando... Apenas uma alcinha da correntinha e fazendo ponto alto. Olha só, pego uma alcinha da correntinha e faço um ponto alto. Uma alcinha da correntinha... E faço um ponto alto. Eu estou fazendo dessa forma, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Mas, se vocês quiserem fazer pegando... Fazendo os dois pontos altos aqui dentro do espacinho, pode fazer também. Aí, fica do gosto de vocês, mas eu acho que assim fica mais bonito o acabamento. Em cima do ponto alto, eu pego no ponto alto apenas uma alcinha e faço um ponto alto. Aqui nas duas correntinhas, nessa correntinha, pego apenas uma alcinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, uma alcinha, faço ponto alto. Em cima do ponto alto, pegando apenas uma alcinha, faço o meu ponto alto. Então, eu vou completar aqui o meu na parte reta dessa forma. Aqui eu posso cortar esse pedacinho de fio. Eu vou completar o meu. Quando chegar na parte oval, eu volto. Completei a minha parte reta. Olha só como que o acabamento fica bonito. Aqui na parte oval, eu vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base. Em todos os pontos altos da parte oval, eu vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Quando chegar no aumento, eu vou continuar fazendo o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Sempre no último ponto alto de cada motivo da parte oval, eu continuo fazendo o meu aumento. Olha só, cheguei aqui no último ponto alto. Então, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Na correntinha, um ponto alto para cada correntinha. E nos pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto. Então, eu vou completar aqui o meu, gente. Aqui não tem segredo. Eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Sempre quando chegar no último ponto alto de cada motivo, eu continuo fazendo o meu aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Aonde tiver as duas correntinhas, eu coloco um ponto alto em cada correntinha de base. Vou fazer assim nas minhas duas partes oval. E nas partes retas também, igual eu fiz do outro lado. Vou completar por toda a volta. Depois, eu volto para falar para vocês o total de pontos altos que nós vamos ficar nessa carreira. Finalizei por toda a volta. Chegando aqui no início, fecho na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio e começar a fazer com outra cor. Puxo a minha agulha. Então, gente, aqui nessa carreira dá 288 pontos altos, tá bom? Então, vou vir com a outra cor. Já troquei aqui a minha cor. Prendi no mesmo lugar onde eu arrematei com o nozinho. No mesmo ponto, eu subo três correntinhas. Uma, duas e três. Deixo os dois pedaços de fio para esse lado para ir escondendo. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até ficar com quatro pontos altos. Fiz um. No próximo, dois. No próximo, três. E no próximo ponto alto, quatro. Contando com as três correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico com cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer... Três correntinhas de separação. Uma, duas e três. Vou pular três pontos altos de base. Um, dois, três. Venho no próximo e faço os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Aqui nessa carreira, eu estou pegando no ponto alto, em cima do ponto alto. Não estou pegando uma alcinha igual eu peguei nessa carreira anterior, não. Faço três correntinhas. Pulo três pontos altos. Um, dois, três. No próximo, faço os meus cinco pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Já tenho dois. Três. Quatro. E cinco. Eu estou fazendo com três correntinhas de separação. Se for necessário vocês fazer com quatro, pode fazer. Se ficar repuxando de vocês, pode estar fazendo com quatro correntinhas também. Então, vou seguindo aqui dessa forma. Fazendo três correntinhas e cinco pontos altos e pulando três pontos altos de base. Vou fazer assim por toda a volta. Quando chegar no início para fechar, eu volto. A contagem vai dar tudo certinho. Vou completar o meu e volto. Finalizei por toda a volta. Chegando aqui no início. Como falei para vocês, dá tudo certinho aqui a contagem. Sobrou os três pontos altos aqui. Faço três correntinhas. Uma. Duas. E três. Venho na primeira das três correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio e vou começar a fazer com a outra cor. Puxo a minha agulha e já volto com a outra cor. Peguei meu fio cru e prendi no terceiro ponto alto com um nozinho. Se você estiver fazendo de uma cor só, é só caminhar com pontos baixíssimo até chegar no terceiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Laço. Já venho aqui nesse espacinho de três correntinhas e vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, um. Dois. Três. E quatro pontos altos, dessa forma. Venho direto no ponto alto, sem dar laçada na agulha, pulo dois pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Então, fica assim, eu pulo dois pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo e sobra dois pontos altos aqui. Laço, venho para o próximo espacinho e já faço quatro pontos altos. Um. Dois. E quatro pontos altos, faço duas correntinhas. Venho dentro do mesmo espacinho e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Pulo esses dois pontos altos, já venho direto aqui no terceiro ponto alto e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguindo desta forma por toda a minha volta. Quando chegar aqui no início pra fechar, eu volto. Finalizei por toda a volta, chegando no início, já fiz o último. Agora, eu pego direto aqui nessa primeira correntinha que eu fiz no início, pego e fecho com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E já volto com a outra cor. Prendi o meu fio no mesmo lugar aonde eu arrematei. Deixo esses dois pedaços de fio pra esse lado pra escondendo. Vou fazer uma correntinha aqui. E vou fazendo pontos baixos sobre esses pontos altos que eu tenho de base. Até chegar aqui dentro do espacinho de duas correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou fazendo aqui nos quatro pontos altos, um ponto baixo. Fiz os quatro pontos altos. No espacinho de duas correntinhas, eu faço um ponto baixo. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Volto dentro do mesmo espacinho das duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Deixa eu só cortar esse pedaço de fio. Agora, eu vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto no mesmo espacinho das duas correntinhas e faço um ponto baixo. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho de novo dentro do espacinho das duas correntinhas e faço um ponto baixo. Olha só, já fiz aqui o primeiro biquinho. Fica dessa forma. E aqui, eu vou seguindo fazendo pontos baixos. Vou colocando pontos baixos em cada ponto alto que eu tenho de base. Nesse ponto baixo aqui do meio, eu faço um ponto baixo sobre ele. Agora, eu sigo fazendo pontos baixos sobre cada ponto alto que eu tenho de base. Completei os quatro pontos baixos. No espacinho das duas correntinhas, um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no espacinho das duas correntinhas e faço um ponto baixo. Vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Volto no mesmo espacinho das duas correntinhas e faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Volto dentro do espacinho das duas correntinhas e faço um ponto baixo. Então, são cinco correntinhas, um ponto baixo. Sete correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Tudo dentro do espacinho das duas correntinhas. E aqui, eu vou seguindo fazendo os pontos baixos sobre cada ponto alto. Aqui, nesse ponto, nessa correntinha, nesse ponto baixo, perdão, faço o ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos, desculpa, sobre cada ponto alto. E vou fazer o último aqui com vocês. Dentro do espacinho das duas correntinhas, um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Faço um ponto baixo dentro do mesmo espacinho. Subo sete correntinhas. Subo sete correntinhas. E faço um ponto baixo. Agora, cinco correntinhas. No mesmo espacinho das duas correntinhas, um ponto baixo. E sigo fazendo os meus pontos baixos. No ponto baixo, um ponto baixo. Então, olha só, está ficando assim. Já fiz três biquinhos aqui. Olha só como ele fica bem bonito. Dá um acabamento bem bonito. Depois, é só vocês arrumarem tudo certinho. Pra eles ficarem tudo bonitinhos. Olha só, já fiz três. Eu vou completar o meu. Quando chegar no início, pra fechar, eu volto. Já finalizei o meu por toda a volta. Fiz o meu último biquinho. Agora, eu vou terminar de fazer os pontos baixos sobre cada ponto alto. Fiz os pontos baixos. Agora, é só vir aqui, ó. Onde eu fiz esse primeiro ponto baixo. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o fio. Puxo a minha agulha. Pra arrematar aqui, eu faço assim. Divido a minha linha em duas partes iguais. Pego, coloco a minha agulha aqui entre esse pontinho aqui baixo. Puxo uma alcinha para a parte de trás. Olha só, fica assim. E aqui, eu vou dar uns três nozinhos pra ficar bem firme. Veio o primeiro. O terceiro, o nozinho. Depois, é só cortar aqui de um lado. E do outro. Vou mostrar a peça inteira pra vocês. E olha só, que lindo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Não esquece de deixar um joinha aí pra mim. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima aula. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, eu trouxe o passo a passo desse lindo tapete. Ele é bem fácil de fazer. Olha só esse bico. Que coisa mais linda. Dá uma valorizada na peça. A seguir, eu vou passar as medidas que ele ficou. No comprimento, ele ficou medindo 79 centímetros. E a largura ficou com 50 centímetros. Se vocês precisar fazer maior no decorrer da aula, eu explico como que faz pra aumentar. E a lista de materiais, o peso dessa peça, eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômica. Se você gostou dessa peça, já peço que vocês deixem um joinha aí pra mim. E bora pra mais uma aula. Tchau.